Fala pessoal, estamos aqui para a terceira e penúltima análise dos decks de Commander 2019 e hoje é a vez do Primal Genesis, o deck do Guired Conclave Exile é uma criatura que parece que vai ter um flavor bem diferenciado pelo jeito ele é uma criatura de Havnica, pra galera que gosta mais de lore, gosta mais das histórias só que ao invés do normal de Havnica, que é ter duas cores, o cara tem três que são a combinação verde, vermelho e branco, então é corisnaia e eu já adianto logo que está bem interessante esse deck eu não sei se foi de propósito, mas conforme a Wizards foi soltando os seus decks começou com o deck de Morph, depois foi para o deck de Flashback e agora com o deck de Populate eu acho que eles estão melhorando cada vez mais, então está subindo o level dos decks o que na minha opinião é bem desagradável, eu tenho algumas opiniões que eu estou formando a respeito dessa forma com que a Wizards está divulgando os decks esse ano é a primeira vez que ela faz isso, nos últimos anos pelo menos, que eu me lembre ela foi divulgando uma temporada de spoilers assim como é uma temporada normal de spoilers com diversas cartas assim dos decks diferentes em diversos dias ou várias semanas dessa vez ela está soltando tudo em um curto espaço de tempo sendo que basicamente soltou na lista toda dos decks dia após dia a gente sabe como eu falei desde o primeiro lá que algumas cartas ainda não estão saindo eu não sei porque isso é outra crítica que eu faço mas eu vou guardar essas opiniões, essas críticas aí para um quarto vídeo, um quarto na verdade não, um quinto né porque o quarto vídeo vai ser a análise do último deck que vai sair que é o deck de Madness que provavelmente vai sair amanhã, sexta-feira e talvez esse final de semana aí saia essa crítica aí ao Commander 2019 juntamente aí com essa análise de como que foi feito não só o design do jogo mas como que foi feito todo o marketing dessa coleção mas sem mais delongas vamos passar aqui para a nossa tela para vocês verem aqui que maravilha novamente estamos lá no site da Wizards a gente tenta sempre utilizar as fontes oficiais as fontes diretas da Wizards infelizmente nem sempre a gente consegue já é o terceiro dia que eu estou aqui também reclamando disso então fica aí a crítica à Wizards mas aqui a gente tem as cartas são como os outros 17 também novas cartas que não temos as imagens aqui ainda todos os outros saíram foram 17 também, novos e como todos os outros um Planeswalker e aí nós temos aqui o Garrick Primal Hunter que diferente dos seus antecessores ele tem sinergia com o deck olha só que coisa o Garrick o mais um dele bota uma besta um token ou seja esse deck basicamente a estratégia dele é popular o campo que como o próprio nome da habilidade diz é colocar o máximo de criaturas em campo e essas criaturas vão vir em formas de fichas de tokens então você vai fazer um token com diversas habilidades ou criaturas ou mágicas ou o Garrick por exemplo e aí com outras mágicas outras criaturas conforme você for fazendo algum tipo de ação por exemplo atacar ou algo do tipo destruir outras criaturas você vai populando ou seja você vai copiando o número daquelas fichas botando mais e mais fichas em campo então o Garrick ele ao contrário dos seus dos dois Planeswalkers antecessores ele tem sinergia com o deck e é uma boa cartinha dá uma engine de draw e também mais um dele bota uma token 3-3 e o menos 6 bota uma token 6-6 para cada land que você controla enfim é um deck que vai bastante criaturas são 18 eles são 8 a mais do que o deck de flashback e 4 a menos do que o de Morph mas ainda assim ele tem muitas formas o grande problema é que por exemplo nós vemos aqui o Anjo das Sansões que é uma criatura que foi até saiu há pouco tempo em Amonkete e tem muita sinergia com o baralho porque tudo que faz token é bom ele quando entra em campo de batalha ele exila uma permanente que o oponente-alvo controla e quando ele sai a permanente volta só que ele pode fazer o embalme que é o que? se ele tiver no cemitério você paga o custo do embalme e cria um token que é a cópia dele então vai fazer as mesmas habilidades que ele faz e ainda fica possibilitado de fazer um topo leite em cima desse token aí vem Wingmate Rock a roca também há pouco tempo teve aí no standard na época de cães se eu não me engano essa carta jogava bem no T2 da época se eu não estou enganado eu só não estou confundindo com outra roca mas acho que é isso Dragon Master outra cartinha também há pouco tempo de batalha por Zendikar sinergia custo 1 1 barra 1 se você tiver na sua equipe 6 ou mais lentes você bota um dragão e tal tipo pro Commander que é tranquilo rampar às vezes você turno 4 você tem 6 lentes turno 5 você já tem 6 lentes então uma cartinha legal Feldon 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 custo 3 2 3 paga 3 cria um token que é a cópia de uma criatura no seu cemitério exceto que ela é um artefato em adição aos outros tipos e ela ganha Haste se sacrificando no começo do final do End Step o engraçado é que isso aqui você pode criar o token no cemitério depois popular copiar o token que você criou vai ser sacrificado mas o outro vai ficar porque não tem esse não foi dessa habilidade dele que entrou em campo Jad Adapted toda vez que ela causa dano de combate você coloca um token alma desindicar alcance paga 5 bota um token paga 5 exila ele sobre o cemitério bota um token olha isso meu Deus Trosturn essa daí a Celestia Voice toda vez que outra criatura entrar no campo de batalha sobre o seu botão você ganha vida igual a resistência dela e você paga 3 vira e Popula Populate Desolation to Win mais uma carta aí de batalha por indicar custa 10 10 barra 10 quando você casta ele você coloca o Drase 10 10 ou seja você castou ele algum oponente counterou anulou a token ainda entra em campo que é o que você quer a token Flame Rush Rider também é de pouco tempo tem o dash o dash dele se eu não me engano é quando você casta no dash no final do turno você devolve no começo do final do turno você devolve para a mão e toda vez que ele ataca você coloca uma token no campo de batalha virada atacando que é uma cópia de uma criatura nossa meu Deus tá que é uma cópia da criatura alva atacando e exila a token no final do combate aí você bota esse bicho com dash por 4 bate coloca uma token de outro bicho que está batendo aí vira Trostana pula aí bota uma token daquela token aí exila a token e outra token e fica olha só mano toda muita sinergia nesse deck muita Heartpiercer Manticora Manticora também de Amonkete é pouco tempo mesma coisa tem o Embalme é uma criaturinha forte eu vou analisar primeiro de uma visão só do deck cru e depois da possibilidade de melhorar esse deck Rampage Ballot custa 666 Land Fall da vez que uma Land uma terreno entra no campo de batalha você cria uma token de besta 4x4 que ridículo Trag Tusk uma carta bastante famosa no Modern ela já jogou mais acho que hoje em dia não está jogando tanto mas é uma carta muito boa Trag Tusk Mara Tendrils é aquela Mara do custo muito alto para vir todo o nome de combate que seria causado as tokens que você controla o Inferentemple o Inferentemple poder existir igual ao número de criaturas que você controla e ele causando de combate que pula ok Rock Egg 0-3 defensor quando ele morre 3-3 uma banca de 3-3 token Garruk's Pack Leader toda vez que uma criatura que põe 3 ou 1 hora está no campo de batalha sob o seu controle você compra uma carta você vai comprar muita carta muita carta meu Deus Sakura Tribe Elder também veio lá no deck Sultai é um rampzinho é aquele bloco de começo de jogo Vito Gars e Guild Maid então assim são 18 cartas que cara a maioria delas não são uma carta só não é uma criatura só a maioria delas ou entra faz outra criatura ou quando está no cemitério você pode embalsamar e voltar como token ridículo ridículo esse deck ridículo Hour of Reckoning eu não sei o que é Reckoning você pode convocar e destruir todas as criaturas que não sejam tokens olha esse global desse deck Phyrexian Rebuff destrói todas as criaturas depois cria um um horror xx artefato que x é um número das criaturas destruídas dessa forma ok Shamanic Revelation é você compra uma carta para cada criatura que você controla e se você controla uma criatura com poder 4 a mais você ganha 4 de vida Cultivate é ramp Explore é ramp Farsick é ramp Harmonizar se eu não me engano é draw beleza um bom pack de draw e ramp eu não achei que tem tanto ramp que é assim né um um dois três ramp sendo que um nem procura né achei que nessa parte de ramp talvez pudesse melhorar é uma uma parte desse deck que talvez você possa melhorar aí depois Fresh Meat você cria uma token de besta para cada criatura que foi colocada no cemitério no campo de otário desse turno olha isso você tá com cara ai meu Deus como eu odeio o verde cara como eu odeio o verde vou sair com seu campo cheio tá e ai os seus oponentes tão lá se ferrando pra conseguir se livrar das suas ameaças né porque desses quatro baralhos até agora esse é o que vai ter mais criaturas na mesa obviamente né o Flashback não vai ter criatura nenhuma e o e o Morph coitado vai estar com os bichinhos lá todos virados de cabeça pra baixo lá tipo rezando né pra conseguir sei lá ter mana e tal conseguir ter a sinergia que ele precisa pra pra fazer as coisas e ai alguém dá o top deck na global destrói tudo ai vamos lá 10 fichas 10 10 criaturas suas vão pro cemitério você faz o Fresh Mint e bota 10 tokens no campo meu Deus cara isso é ridículo Momentals Fall é instante é como custa se não sacrifica a criatura você compra a carta igual ao poder da criatura e ganha a vida igual a defesa ai você que sacrifica aquele 10 barra 10 lá compra 10 cartas e ganha 10 de vida segunda colheita se eu não me engano essa carta de sombras em stride pra cada token que você controla coloca uma token meu Deus é um instante isso não é feitiço gente pra cada token que você controla você coloca campo de batalha uma cópia daquela token no passe aí meu amigo beleza segunda colheita aqui beleza tô com 2 oponentes metade das tokens vai bater em você metade em você e valeu muito obrigado é rootboard defense populate criatura você controla ganha indrestre triviel até o final do turno é isso aqui pode ser usado de tantas formas diferentes isso é uma carta palpa ele é instante é comum no caso o julgamento de Trostan exila criatura alvo e depois popula pelo menos ela custa 6 de mana Beast Within uma staple aí do commander pelo menos o commander verde é a maioria da galera que eu vejo joga com isso destrói permanente controlador que é uma permanente ganha uma token 3-3 você pode usar até em você mesmo no caso o teu oponente de repente vai destruir uma criatura para de repente tirar um bloco seu para te matar você no desespero destrói ela mesmo ou algum terreno e bota uma criatura para dar bloco sei lá Greed's Deliverance previne todo o fono de combate que seria causado nesse turno populante Slice and Twain destrói o artefato e o encantamento alvo compre uma carta Naya Charm acho que esse Charm acho que veio não tenho certeza mas acho que veio um nos outros também Sundering Growth destrói o artefato e o encantamento alvo depois popula Mimic Vet se eu não me engano isso aí é um artefato que vale um dinheirinho vou dar uma olhada aqui depois da Liga Medic para a gente ver mas Mimic Vet ele custou 3 ele quando o imprint toda vez que não token criatura você pode exilar aquele card toda vez que uma criatura que não seja token morrer você pode exilar aquele card se você fizer você volta cada card exilado com o Mimic Vet para o seu cemitério ou seja você só pode ter um card exilado com ele paga 3 cria uma token que é a cópia da criatura exilada ela ganha haste ela é exilada no final do Next Change Step só o Foundrate parece que esse aqui não é reprintado há muito tempo também tem o imprint quando ela entra no campo você pode remover a criatura da sua mão do jogo e paga x coloca uma criatura token no jogo que é a cópia da criatura impressa do imprint x é o custo de mana convertida daquele card beleza Lightning Graves esse daí que eu achei engraçado que até agora só veio nesse é uma carta que apesar de ser incomum e envia praticamente todas as coleções do Commander é uma carta que estava valendo 7, 8, 9, 10 reais é uma Stepple do Commander obviamente mas eu não sei porque ela está tão cara assim eu sei mas eu acho que não deveria e dessa vez ela veio só nesse Populate por enquanto não sei se ela vai vindo de Meldas mas nos dois primeiros não veio só o Ring é Stepple que vem todos eles e aí os quatro encantamentos né Growing Ranks custou 4 no começo da sua equipe você popula né perfeito Intendible Virtue acho que tokens que você controla ganham mais ou mais invigilância maravilhoso Colossal Majesty no começo é uma manutenção se você controlar uma criatura com poder 4 ou maior você compra uma carta custo 3 e o Elemental Bond toda vez que uma criatura com poder 3 ou maior entra no campo de batalha você compra uma carta ou seja você está filtrando o seu deck sempre com poder ali na mão né o que dizer base de mana está bem bacaninha também né todas elas estão bem bacanas acho muito maneiro de ter colocado essas Lends né se eu não me engano são as Tango Lends enfim você sabe porque o apelido dessas Lends eu sinceramente esqueci mas eu acho que todos eles estão vindo com Tango Lends com Filter Lends esse daqui Gargoyle Castle acho que é desse baralho que você paga sempre o que sacrifica e cria um Gárgula ok tem sinergia com esse baralho é rara então o Coise também está vindo as Barrens em todos os baralhos como a gente está hoje esse tempo pousona deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferentona aqui eu acho que não o Mirriad Landscape está vindo também em todo o baralho o Rogue's Passage eu acho que é desse acho que não veio nos outros né é muito bom né se o bicho 10 barra 10 que não tem atropelar não tem voar não tem nada ganha imbloqueável com o Rogue's Passage e é isso terrenos são isso sem olhar as cartas novas eu já digo cara a Wizards não sei cara eu sinceramente não sei o que a Wizards estava pensando quando desenvolveu esses decks ela basicamente falou legal a gente tem uma ideia muito maneira de fazer um deck de pôr o leite pô legal mas e os outros decks ah não sei vamos pegar cada um uma mecânica beleza vamos pegar qual mecânica sei lá pega flashback que parece ser legal porque aí fica com essas duas cores aqui pega madness que fica com essas outras cores e sei lá pega uma parada nostálgica aí morfá aí morf beleza e aí o populete já estava pronto lá e os outros eles sei lá enfim cara não sei posso estar falando muita besteira talvez eu jogue com esses decks aí e tenha uma percepção uma noção diferente disso mas por enquanto só vendo as listas cara esse deck está ridiculamente melhor do que os outros dois vamos agora para as cartas novas o Girard a gente já viu ele foi a primeira carta espolhada junto com todos os primeiros commanders agora vamos ver o que ele faz o power level dele com relação aos outros também a gente já viu que a cadena é uma cartinha muito boa que tem sinergia com o baralho o Cevini ele é interessante só que tem uma uma commander uma lendária melhor no baralho do que ele para se usar de comandante e temos o Girard que ele é custo 5 2 barra 5 quando ele é quando ele entra em campo de batalha você cria um rino um rinocerante 4x4 com o Tromple e toda vez que ele ataca você pula a Tolkien entra em campo de batalha tapada e atacando tapada que eu digo é virada sim em inglês e português é muita loucura o que dizer o que dizer é um comandante muito forte um comandante totalmente sinérgico com baralho Atla Palani se eu não me engano é uma cartinha que saiu ontem da menina dos ovos dos dinossauros eu acho que é isso deixa eu ver se é isso mesmo Atla Palani que tem uma essa arte está maravilhosa está linda linda demais e custa 4, 2, 3 ela é uma criatura lendária provavelmente é uma das que vai vir em foio você paga 2 vira e cria um ovo com defensor um Tolkien e toda vez que o ovo morre você revela cartas do topo do Grimório até revelar uma criatura e coloca aquela carta no campo de batalha e o resto no fundo seu Grimório em qualquer ordem o que dizer sobre essa carta não colocaria ela como commander não colocaria ela como commander mas ela era uma ótima adição aí as 100 cartas Marise Breaker of the Coil Marise que é o nosso Cat Warhol aí também custou 4 custou 4 5 barra 4 seus oponentes não podem jogar mágicas durante combate olha que coisa ridícula e toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate ao jogador é gold eu não sei não sei o que é gold eu acho que é a kuda não tenho certeza é cada criatura que aquele jogador controla o que é isso? até o seu próximo turno aquelas criaturas atacam cada combate se estiverem aptas e atacam o jogador que não seja você tá então as criaturas toda vez que você uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador todas as criaturas daquele jogador vão ter que atacar em cada combate no combate do turno dele basicamente só que não vão poder atacar você cara que cartinha linda linda e esse negócio de não poder castar mágica durante o o combate pô isso é ridículo né commanders insignia commanders insignia vou ter que procurar isso aqui né porque eu não faço a menor ideia do que seja será que eu consigo ah commanders insignia bonita carta bonita custo 4 ah mais encantamento criaturas que você controla ganham mais ou mais um para cada vez que você castou o seu commander da zona de comando desse jogo cada vez que você casta o seu commander as criaturas ganham mais ou mais um é interessantíssimo artesão eu não sei o nome disso em português mas eu sei que ele estava por aqui por baixo cadê o doomed artisan meu deus cadê o doomed artisan sumiu já que ele foi é porque ele já tinha sido espoilado há bastante tempo é um que ele estava fazendo esculpindo né a imagem dele né como se fossem vários dele deixa eu ver se eles mudaram cadê cadê aqui subiram ele porque ele não estava aqui não ele estava lá para baixo esculturas que você controla não pode até quero bloquear beleza custou 3 e 1 barra 1 no começo da sua do final caralho no começo da sua end step no final do seu turno você cria uma uma escultura artefato sem cor um token com essa criatura o poder e defesa dessa criatura é igual ao número das esculturas que você controla das esculturas que você controla só que não pode atacar nem bloquear só que assim não pode atacar nem bloquear enquanto o doomed artisan estiver na mesa né você criar atilá tipo 5 esculturas sacrificar o doom de artisan suas esculturas são 5 barra 5 e podem atacar e bloquear né então é interessante song of the world soul song of the world soul song of the world soul toda vez que você casta nossa mano toda vez que você joga uma mágica você é popula custo 6 encantamento ridícula girard's belligerence também foi saiu junto com o girard né eu também não lembro o que ela faz aqui ó girard's belligerence ou qualquer outra forma que se falhe esse nome x vermelho vermelho ela causa x de dano dividido do jeito que você quiser entre o número de criaturas alvo toda vez que uma criatura morre dessa forma você popula cara já tô com muita raiva desse deck porque eu já sei que eu vou jogar contra esse deck no mesão e eu vou ficar muito pistola tectonic hellion tectonic hellion cadê o hellion tectonic hellion imagino que seja uma carta preta né porque hellion esqueci o nome desse bicho em português não tem aqui o tectonic hellion provavelmente não saiu ainda então né é ah não saiu tá aqui ó tá aqui hellion custo 7 8.5 ímpeto toda vez que ele ataca cada jogador que controla nossa controla o maior número de lentes sacrifica 2 lentes é isso aqui talvez seja um dos motivos por esse baralho não ter tanto ramp né mas eu prefiro tirar esse bicho e botar ter muito terreno pra fazer mais magicas muito absurdas logo cedo do que ter esse bicho aqui um bicho tipo pra ganhar vantagem né enfim full flowering full flowering full flowering tá aqui xx verde você popula xx times simples só isso xx verde popula xx times oran frost fang oran frost fang deve tá lá pra cima né oran frost fang cadê cadê se podia muito tá 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 organizadinho bonito né pelos tipos é talvez oran frost fang acho que ainda não tenha saído ou seja eu duvido muito que seja essa criatura que se criou provavelmente é um cordes hein de carna tá sem contar depois eu falo oran frost fang selesna eulogist selesna eulogist cadê o eulogista selesnia cadê o eulogista selesnia tá aqui será que ele tá aqui eu acho que ele é um bicho deve ser um bicho verde branco né mas aparentemente ele não tá por aqui também não tá na liga médica pelo menos é até esses sites estão deixando desejar né não tô ajudando muito tem o tangraf tangraf quem lembra aí ó cada deck tá vindo com uma uma lenda do passado aí uma lenda icônica né então nós já tivemos aí o que que saiu aí até agora é deixa eu pegar aqui pra vocês verem saiu uvalrath né ícone aí dos primeiros histórias do do magic né do começo lá da lore gerhard tem o filho de agmoth então tem várias é criaturas assim nostálgicas né e tangar 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 o first mate custa o 455 ele não pode bloquear não pode ser bloqueado por mais de uma criatura toda vez que o componente ataca como uma criatura se ele tiver virado você ah seu you may have você pode você faz aquele controle aquele oponente ganha o controle do tangar até o final do combate se você fizer escolha um um jogador ou o predisoc que o oponente está atacando a player oponente desataque tangar desataque meu Deus calma aí calma aí vamos lá toda vez que o oponente ataca com uma ou mais criaturas ah calma aí entendi toda vez que o oponente ataca com mais criaturas se o tangar estiver virado você pode fazer com que o oponente ganhe controle do tangar até o final do combate beleza então por exemplo seu oponente está atacando o seu outro oponente o oponente da esquerda está atacando o oponente da direita da sua direita você pode se o tangar estiver virado você pode dar o tangar para ele que é miguel toma esse aqui e você pode fazer com que o tangar bata ataque no jogador que ele está atacando ou no plinzoc que aquele jogador está controlando isso é muito bom então até mesmo pô beleza você está jogando no mesão de 4 o cara da esquerda falou vou atacar vocês 3 você fala não me ataca não vou te dar o tangrafo aqui você pega ele bate aqui mata aquele plinzoc é um bicho a mais pode ser uma criatura legal uma criatura legal custou 4, 5 barra 5 não é pouca coisa não Idol of Oblivion Idol of Oblivion o que seria um Idol of Oblivion eu não sei o que seria um Idol of Oblivion parece que não temos o Idol of Oblivion aqui ok, beleza não temos não temos, não temos Cliffside Rescuer que se eu não me engano é esse bicho aqui deixa eu ver se eu consigo ver aqui no Mythic Spoiler temos que recorrer ao Mythic Spoiler porque não temos nem na Liga Magic meu Deus já tem spoiler do Eldraine é isso mesmo? de Senhor Jesus temos spoiler de Eldraine mas aqui a gente fala depois que provavelmente isso é leak é olha aqui nós temos as várias cartinhas né vamos ver se a gente consegue saber o que faz aquele 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 menino menina aquele cor lá né Cliff Top meu Deus cadê aonde está aqui bom meu Deus que bom conseguimos Cliffside Rescuer uma branca e uma genérica com a side vigilância vira sacrifica ele permanente algo que você controla ganha proteção a cada oponente até o final do turno interessantíssimo 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 Hate Me Rage Hate Me Rage Miragem de Ódio é isso? Hate Me Rage hum acho que também não saiu ainda né ou se saiu não sei está escondido Hate Me Rage será que saiu aqui? hum aparentemente vocês já estão vendo várias spoilers dos próximos também né hum do próximo na verdade do último né que é o que é o de Madness Voice of Man a gente tem aqui o Voice of Man aquela carta verde né custo 433 quando ele é do campo de batalha você compra uma carta para cada oponente que controla menos criaturas que você hum tá beleza e Scaretealer que é aquele Scarecrow né que saiu lá no comecinho também junto com Gerhard aqui ó que vem em todos os decks pelo menos nos 3 primeiros vem eu acho que não tem porquê ele não vir no no último de Madness enfim galera esse foi a análise aí do comando 2019 esse que que é o comando de Populate com o nome de Primal Genesis o comando aí do Guided é um comando que por si só tem cartinhas muito boas as cartas novas são apesar de eu não enxergar nessas cartas novas um power level para jogar em diversos outros arquétipos e outros tipos de comando são cartas muito boas e muito fortes para esse comando então são cartas que com certeza vão ser muito úteis e que dificilmente você vai tirar eu vejo poucos quer dizer na real não é que eu vejo pouco espaço é que eu vejo pouca necessidade de você alterar esse deck para ele se tornar ou mais divertido ou mais poderoso então se você estiver jogando num playgroup obviamente que a galera tenha decks mais moderados de jogo então se você conseguir jogar com decks que não são tão mexidos assim por exemplo desses pré-construídos cara esse é um baralho que vale muito a pena você jogar ou com ele fechadinho manter ele fechadinho para sempre que você quiser até ensinar pessoas novas tem um grupo de commander ali que é iniciante e todo mundo está começando a jogar com baralhos pré-montados é um ótimo baralho e criaturas muito boas mágicas muito boas vem o Plane Swalker que faz totalmente sentido dentro desse baralho eu gostei bastante não é o tipo de estratégia de deck que eu curto ainda assim dos três que saíram até agora para mim ele é o melhor e por isso eu vou dar uma nota nove para esse deck uma nota nove o que me deixa feliz por um lado porque saber que os decks não são tão fracos assim mas por outro lado me deixa triste por saber que ele é tão superior pelo menos a princípio na minha visão aos outros dois agora basta esperar o de Madness para a gente saber se o melhor ficou por último ou se vai ser somente mais uma decepção eu quero saber a opinião de vocês deixem nos comentários se vocês chegaram até aqui deixem nos comentários qual a nota que vocês dão para esse deck qual a opinião de vocês sobre esse deck sobre os outros dois até agora os outros vídeos estão aí já no canal eu subi nos últimos dois dias eles já estão aí vocês já podem assistir e eu vejo vocês amanhã com mais uma análise do Commander 2019 esse Commander que acho que está deixando a desejar um pouquinho beleza então é isso vou ficando por aqui um grande abraço não esqueçam de deixar o likezinho aí e também a inscrição se você assistiu esse vídeo todo e ainda não está inscrito no canal pô está dando mole está vacilando beleza então se inscreve aí e compartilha com a galera vou ficando por aqui e até amanhã até amanhã com mais vídeo tchau